Já chegou o fim de semana, saca esse retrovisor mano Metei macho esse retrovisor Pega Salve salve rapaziada, Rodrigo 011, mais um videozão pra vocês Se você é novo no meu canal, seja muito bem vindo E se gostar do vídeo, se inscreva no canal e faça parte da família Vem E aí Vim, dá um salve pra rapaziada aí Vim Aí ó Vamos dar um talentinho na motoca hoje Olha como que a bicha tá mano Sim, galera Coisa da chuva rapaziada Olha aí mano Olha uma carnita Dá um tapinha nela hoje aí Eu vou cortar a rabeta dela E vou apertar a caixa de direção Tá vendo, vou dar um tapinha na caixa de direção também Olha rapaziada, ó Tampei só uma letra Que me falou que não adianta de nada Tá pra achar Tá pra achar Tá pra achar Vou tapar duas aqui, peraí Aí agora sim, ó Show A garupeira não aguentou Ele falou, vou botar a garupa Ele ralou a garupa Aí falou, vou botar o suporte pra alcançar mais limites Né Vim? E essa garupa aqui, a arraiada, o que você me fala? Não aguentou rapaziada, ó Até soltou, quebrou Destruiu o bagulho, mano Aí rapaziada, ó Se liga A minha tá Nua e crua Zero bala Não tem grau, não tem raspada E cortar essa rabeta aqui, família, ó Cortar aqui, tá ligado? Peguei o arco de serra ali Aí família, ó A ferramenta monstruosa aí Ficar ela aqui, ó Vou tentar deixar a chave E aí rapaziada, ó Tirei o... Nossa, mano Ficou torto, hein Puta merda Que bosta que ficou, mano Rapaziada, ó a merda que ficou, mano Rapaziada, eu tentei tampar a placa Mas não deu certo, mano O bagulho Olha a bosta que ficou, mano Ficou torto, hein Mas aí família, eu vou dar um talento aqui, mano Não sei como Vinho, dá pra arrumar isso aqui, Vinho? Na ronda Na ronda, mano Na ronda não, mano Se eu ir na ronda com essa moto aqui Os caras vão chamar a polícia, mano Não tem retrovisor Eu ia falar que tanque é esse amassado aí Só tem o chaveirinho da ronda, ó Motorremasa Mano, ó como que tá a minha mão já Ó, já tá ficando melhor, família, ó Aqui, o pai aqui é arquiteto, fi Tá ficando bom, Vini? Eu fui em Senai, né? Senai, é, Senai, parceiro O Vini tá só dando um talento na nave aí Pra ele vir pra GS aqui, ó GS 160 Tô gravando aqui Tem uma cratera aqui cheia de dengue, mano Olha aí Se eu moscar aqui e cair já era, família Mas o importante é que deu certo aí, ó Deu certo naquelas, né? Aí, ó, tá reto? Deixa no comentário aí Se ficou reto Ficou nada, moço Tem que cortar mais aqui, ó Família, chega de cortar, mano Cada vez que eu tô mexendo nessa rabeta aqui Eu tô fazendo mais merda, mano Ó Olha a situação do bagulho Vou dar acabamento com a lixa Pra ver se melhora, mas É danada, é isso aí Tá, ficou bom, Vini? O que que você achou do trampo? Ficou? Ficou bom? Zero bala, rapaziada Inscreve no canal se você é novo Pra acompanhar uns perreco aí Firmeza? Tamo junto Ô, Vini Vou lubrificar a moto, mano É bom? É bom? Não, não, não Tá errado, tá errado Tá errado E aí, Vini? Agora tá certo Aê, caralho Patrocina, mano Patrocina porque WD 40 É 40 reais, mano Ó 39 pontos Isso é louco, mano Mas é o melhor, rapaziada Ó Jogar a moto mais pra cá Pra apertar a caixa de direção, mano Quando eu tô freando Ela começa a dar uma jogadinha Tá ligado? E aí, rapaziada Quando ela dá essa jogadinha Tá na hora de apertar a caixa, mano Vou mostrar pra vocês Como que aperta, Firmeza? Muito fácil Simples e rápido Vou pegar as ferramentas necessárias aqui, família Chave catraca Chave de fenda Chave 10 Chave 14 Mano, eu não peguei a 14 Quer ver? Nossa, viado Eu não peguei a 14, mano Puta merda, mano Eu esqueci de pegar a chave 14, mano E aí, Vini? Tem chave 14 aí? Tem Tem? Puta, mas ali tem que ser Cachimbo, mano Ó, tem que ser essa Puta, que merda, mano Vou meter marcha, rapaziada Pra Viscar a chave, mano Tem que ser chave 14, tá ligado? Tem que ser cachimbo Viscar a chave lá Eu já volto com vocês, mano E aí, Fiu? Quem lembra desse Totó aqui, rapaziada? No último vídeo, mano Da startinha Eu vou deixar aí Ele apareceu também Esse cachimbo aqui, ó Ele vai aqui, ó Certo? Soltou aqui Soltou a mesa de baixo Parafuso 10, certo? Aí você vem aqui, ó Com a chave de fenda Coloca a chave de fenda bem ali, ó E dá uma apertadinha, entendeu? Você viu, rapaziada? Muito simples, mano Vai depender da folga que tá a sua caixa de direção, beleza? A minha tá só um pouquinho Então eu vou apertar pouco Se a sua tiver muita folga Você vai apertar mais Bora pegar as ferramentas E iniciar os trabalhos Eu soltei a porta Só a soltadinha já era, mano Tava apertado, hein, família? Fala aí, parceiro Fala aí Posso soltar a voz? Solta a voz Você é bem-vindo no meu canal Vamos pegar a chavinha de fenda agora Martelo Já tá solto embaixo Solto em cima Vamos virar o guidãozinho pra cá Não vou conseguir filmar, rapaziada Mas Colocou Opa Arranha não, papai Arranhar o kit Aí, ó Posicionou Bateu aqui Já era Firmeza? E, Vini, tá gostando da videoaula aqui? Tá gostando do outro Então eu vou pegar essa assim Beleza, mano Valeu, muito obrigado Já era, rapaziada Tá zero bala, mano Ó Sem folga nenhuma Beleza do cabelo Zero bala, mano Ficou top Top E aí, Vini? E aí, Vini? Desliga essa vape aí, meu Quero gravar, meu É chuva de like Rapaziada, ó Vou passar um pouco de WD aqui, mano Tá começando já Tirar umas marcas de ferrugem, tá ligado? É demais, ó Embaixo Pra tá cuidando da moto, né, rapaziada? Tá vendo aqui o detalhe, ó? Ó Ó Aí você vem aqui com o WD, mano, ó Já era Só pra cuidar, mano Tá sempre a moto tá zeradinha, entendeu? Lubrifiquei Apertei a caixa de direção Cortei a rabeta Agora, mano Só falta lavar a moto Olha como que tá Olha a crosta Aê, Vini Agora sim, mano Caralho Obrigado Obrigado aí, mano Valeu Caralho, barulho, mano Entendeu? Vai atrapalhar meu conteúdo, mano Eu tô no lava rápido do cara Invadir o bagulho Tô enchendo o saco aqui, mano Impedindo o cara de ligar a máquina, mano O que vocês acham disso aí, mano? Aí, Vini, tem Cheio de coisa aqui, mano Motor Bomba, mano Tá, pega, mano Que é o rei da bujiganga, hein, rapaziada, ó Vini, qual que é o segredo pra deixar o carro brilhando? Lava Mano, as ideias desse maluco Rapaziada, se você tá gostando desse tipo de vídeo Deixa o like, mano Beleza? Pra mim saber que você está gostando Deixa o comentário aí O que vocês acham, mano Um perreco aí, filmeza? Vini, é pra se inscrever no canal? Deixa o like aí pra ajudar nós Pelo menos nós põe um gás aí na motota E aí, família? E essa fãzinha aqui? Não, essa aqui é uma start, mano Start montada titã Ele tá sem as asas Ele tava treinando empinar a moto aí Falta só o bacalhau, ó Mas ela é 150 Pisca da Twister Bananinha, ó Da titã Paralama Da 25 anos, ó Os raios 4mm Cubo Cubo preto Tá bonitona também a moto, hein, mano? E aí, família? Da hora, né? Se inscreva no canal, aí, família Se você é novo, beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele likeão, mano Tamo junto Muito obrigado Valeu Fui Fui E aí, família? Fui